Programa Destaque Empresarial Oferecimento AcelorMittal Transformando o Amanhã E Chocolates Garoto Mais prazer na sua vida Olá, está começando o Destaque Empresarial O programa onde o que é sucesso aparece E no programa de hoje você confere muita coisa boa Loja Tua movimenta Enseada do Suá Macaquides inaugura Colônia de Férias AcelorMittal Tubarão realiza corrida e passeio ciclístico Parque do Bem, um novo espaço de lazer no bairro Jaburu Quem mora ou trabalha na Enseada do Suá Já percebeu que tem novidade no ar A loja Tua, que fica em frente ao Tribunal de Contas Inova com tratamento VIP para homens e mulheres Confira! Bom, a novidade aqui do Espírito Santo agora é a loja Tua Em frente ao Tribunal de Contas Mas a gente quis realmente começar a matéria com diferencial da loja Quem entrar aqui, a primeira coisa que tem que pedir é um cafezinho, né Rodrigo? Ou tem mais coisa? Tem mais coisa, não só um cafezinho, mas com um pró-seco, um vinho Aqui o cliente tem que sentir em casa Ah, então entrou aqui na loja, vem igual a Kate aqui servindo logo um cafezinho E se for no final da tarde, acabou de trabalhar, pede um pró-seco Ou um chazinho, dependendo da pessoa Eu vou provar então o cafezinho que a Kate trouxe pra mim Café expresso, escolhi o expresso Hummm Tá bom Agora depois que você tomar seu cafezinho, a gente vai de roupa E agora a gente continua aqui conversando com o Rodrigo Que é o sócio da Tua E que vai mostrar pra gente essas camisas da Dudalina Que as pessoas encontram aqui E que virou uma febre entre os homens, né Rodrigo? Verdade Hoje o homem moderno e atual, ele tem que usar a Dudalina Se não usar a Dudalina, não é moderno e atual É porque as pessoas assim, as vezes os homens não entendem muito de moda, né? Fala um pouco assim, o que a Dudalina tem de diferente? Bom, a Dudalina veio com uma proposta bacana De deixar o cérebro um pouco mais despojado também E transando os cintos de tecido E ao mesmo tempo com as mangas que vem com tonalidades diferentes do tecido da blusa, né? Justamente pra deixar a pessoa mais moderna e mais, como diz atualmente, mais fashion Mais fashion, o homem pode ser fashion Isso, pode sim, com certeza, tem que ser E a Dudalina, muita gente não sabe Mas ela tem o perfume, tem cinto, tem a camisa E agora vocês estão trazendo o sapato Os sapatos, as bolsas também, coros E além disso, também as bermudas, que são da individual Que a gente também está trabalhando Os bonés, quer dizer, é um acessório completo para os homens De sucesso e de atitude E ele vai encontrar com certeza aqui na Tua E muita gente sabe que a Tua Vocês também são proprietários da Roupa Bonita Que é lá no Shopping Norte Sul Mas lá não tem a parte masculina Então aqui é exclusivo masculino pra quem quiser aproveitar Com certeza Só aqui que ele vai encontrar a parte masculina E além também da Roupa Bonita A gente também tem a Ângela Faria Chicxóis também Que é uma sapataria feminina em Jardim Cambori Então tá completo Roupa Bonita, sapataria que agora atua em frente ao Tribunal de Contas E a gente não podia terminar essa matéria aqui na Tua Sem mostrar a parte mais especial da loja Que é a das mulheres Com certeza Tem as roupas, tem terninhos Tem de tudo Mas eu separei três looks aqui Que eu tenho certeza que você vai gostar Um vestido mais pro dia a dia Um vestido que se você botar um terninho por cima Dá até pra trabalhar E esse aqui que tá maravilhoso O famoso pretinho básico Que dá pra você ir à festa Aquele que esconde o que precisa E mostra o que te valoriza Então tá, tá aqui ó Em frente ao Tribunal de Contas Atua, vem conferir Lindas roupas da Tua, não é? Você já sabe Em frente ao Tribunal de Contas E pra quem tá de férias E mora na Praia da Costa As férias vão ficar muito mais animadas A Maca Kids inaugurou uma colônia de férias No Shopping Praia da Costa E a Hanna foi lá conferir A turminha do Maca Kids está com a bola toda Antes era uma empresa que realizava festas Hoje está com o stand aqui no Shopping Praia da Costa No lançamento do primeiro DVD De animação do Estado do Espírito Santo Graças a Deus a gente tá lançando agora O primeiro desenho animado mesmo E o desenho, o bacana desse desenho animado É que ele vai falar sobre a cidade de Vila Velha Vai mostrar alguns pontos turísticos aí da cidade O Convento da Penha Vai mostrar a Praia da Costa A Pedra do Sapo Que é uma pedra bem conhecida lá na Praia da Costa Um ponto turístico bem legal Eu fiquei muito surpreso Porque eu não sabia O Morro do Moreno na verdade Ele tem o formato de uma macaca deitada E eu fiquei impressionado E a gente tem nesse desenho animado Vai ter uma tirinha em homenagem Ao Morro do Moreno Bem legal E a gente tá também com esse espaço aqui Lançando o primeiro sorvete de banana Caramelizada da Turminha Maca Kids Pra ver como é que tá caindo na graça das crianças Ver o espaço Eles estão cada dia mais aí Se aproximando mais da turminha Quando que será o lançamento aí do DVD? O DVD chega aí na primeira semana de setembro Já deve estar nas lojas A gente vai fazer uma festa de lançamento Quando eles chegarem E com certeza o destaque empresarial vai estar presente Porque com certeza O lançamento do primeiro desenho animado Do Espírito Santo é destaque Então você que tá em casa Não perca tempo Traga seu filho aqui no espaço Do Shopping Praia da Costa Na turminha do Maca Kids Estrangeiros de várias partes do mundo Abrem mão de suas férias Pra ajudar quem mais precisa É um exemplo que pode ser seguido Por várias empresas Confira essa reportagem Você vai gostar muito Um grupo de 10 voluntários Vindo de países como Argentina, Bélgica, Espanha, Reino Unido Índia, Estados Unidos Entre outros Está em vitória para uma ação pioneira no Brasil Eles, que são integrantes do programa Férias Solidárias Realizado pela Fundação Mundial ArcelorMittal Vêm pela primeira vez ao país Para promover ações solidárias Em comunidades carentes A iniciativa será realizada em parceria Com ArcelorMittal Tubarão Para a empresa é muito importante Desenvolver melhor as comunidades Onde a empresa tem unidades também Então, agora na Fundação Temos um projeto Para empregados E estamos agora aqui Para fazer um trabalho Chaburu Para a comunidade Estamos fazendo um parque E um jardim Estamos dando aulas para as crianças E o objetivo é Que os empregados Podem fazer Os empregados da empresa Podem fazer Alguma coisa Que a comunidade Precisa ter Na África do Sul Eu pude efetivamente Participar Da construção de casas Essa foi a ação Desenvolvida lá Perto de uma comunidade Próxima de Ionesburgo Então, durante cinco dias Eu e mais oito pessoas De diferentes partes do mundo Construímos oito casas Para uma comunidade Chamada Orange Farm E foi muito bom Dentre as atividades Programadas para a semana De trabalho dos voluntários No território do bem Estão aulas de inglês Para trinta crianças Que tem entre nove E doze anos A proposta É ensinar o idioma Por meio de brincadeiras Ampliando e desenvolvendo O conhecimento da língua Já adquirido pelas crianças Nas escolas regulares Nós apresentamos três demandas Para a Fundação ArcelorMittal Uma é para a criação De uma área de lazer Para as crianças Sobretudo Num espaço Que a gente Em mutirão Limpou em janeiro Era um lixão Esse ponto E a comunidade Manteve esse ponto limpo Até agora E a gente achou Que cabia uma intervenção Forte e bacana Uma outra demanda Que também no mutirão Em janeiro A gente contou Com a participação De estrangeiros Foi o desejo Das crianças De aprender a língua inglesa E aí A segunda demanda Que a gente apresentou Foi essa De fazer atividades Aproveitar que os estrangeiros Estavam aí Para as crianças De 8 a 12 anos Para que elas Tivessem contato De forma lúdica Com essa língua inglesa E uma última Fundamental Para o desenvolvimento Local dessa região É uma melhoria No centro comunitário Que a gente acredita Na importância Do fortalecimento Da organização comunitária E um espaço Para que eles possam Desenvolver a atividade Deles É muito importante Foi uma festa Muito grande O nosso grupo É um grupo Muito solidário A gente vê que as pessoas Estão doando Parte das suas férias Para estarem aqui Eles ficaram muito felizes Se integraram com as crianças De uma forma assim Apesar da barreira idiomática Que na verdade Nem existiu Eles são muito felizes De estar no Brasil Pela primeira vez Especialmente Por participar Da construção De uma coisa Tão bonita Quanto essa aqui O programa Férias Solidárias Foi criado em 2010 Pela ArcelorMittal Foundation A partir dele Os participantes Todos os empregados Voluntários De unidades Do grupo ArcelorMittal No mundo Dedicam parte De suas férias Uma semana Ao voluntariado Em programas sociais Internacionais Pré-selecionados Pela fundação É um trabalho Que enche a alma Enche o coração A gente imagina Que isso é uma experiência Que tem que ser compartilhada E compartilhando É fazendo o que nós fizemos Dividir tudo Dividir responsabilidade Dividir conhecimento Dividir carinho Dividir amor Dividir responsabilidade Social E tudo Então eu não acredito Que eu dei Uma semana De férias Eu ganhei Uma semana Estando aqui Na verdade Eu estou aqui Eu sou a ArcelorMittal Tubarão Hoje aqui Na ArcelorMittal Tem 4 mil funcionários E com certeza Os que estão lá Estão torcendo Foi inaugurado Em Jaburu Um pequeno jardim No terreno Que fica ao lado Do Parque do Bem Essas obras Foram planejadas Diretamente E de forma voluntária Pela Júnior Engenharia E a Gramado Paisagismo Que também coordenou As obras O objetivo da ação É destacar a importância Da atitude E da contribuição Dos cidadãos Na transformação Positiva das comunidades Isso aqui antes Era um ponto de lixo Era um lixão Mesmo E aí As pessoas Por mais que se incomodasse Estavam assim Acostumadas Depois que a gente O que está fazendo O que está fazendo aqui Esse parque maravilhoso Que é o Parque do Bem As pessoas estão achando Muito bonito Estão animadas Estão se juntando Para acabar com outros pontos De lixo Na comunidade também A participação da comunidade É fundamental Desde janeiro Que teve o mutirão do bem E tal pra cá O que fez chegar nisso Que é hoje Foi os moradores Acreditar Participar E cuidar No caso aqui Do parque também Não jogando Mais lixo também A gente está aqui No Morro do Jaboru Entregando essa praça Hoje O mais importante Que a própria praça em si É o esforço conjunto De 10 países Que compõem o nosso grupo O nosso grupo está presente Em 50 e poucos países Tem 10 aqui hoje E a gente está integrando aqui Aposentados da empresa Empregados da empresa Estrangeiros A própria comunidade ONGs A Prefeitura de Vitória Ou seja Uma congregação de esforço Em prol do bem comum Acho que o mais importante Na ação social É esse desenvolvimento orgânico Da participação social Porque se as pessoas Tornarem protagonistas De sua própria história As coisas vão ser muito mais fáceis Para governo Para empresa Para sociedade como um todo E para o planeta De modo geral Parabéns aos funcionários Da Arcelor Que se inscreveram Nesse programa Estão participando E esses que vieram Aqui para o Brasil E agora nós vamos A um rápido intervalo Não saia daí Na volta Você confere Várias novidades Várias matérias Está aqui É um minuto só